A reportagem do Clique nas Ruas, agora estamos aqui na Avenida José Loureiro da Silva mostrando a pintura da ciclovia que começou no Trevo, que liga a BR-116 e se estende até a primeira rotatória, primeira rotatória que liga no Avenidão que todo mundo conhece, da José de Souza Castro ali, junto com a Barra do Ribeiro Então, reportagem do Clique aí mostrando a pintura da ciclovia da Avenida José Loureiro Também mostrando que existem pontos no asfalto, onde provavelmente uma futura pintura também demarcando a sinalização também aqui no asfalto Já tem as pinturas aqui fazendo a demarcação do local E é isso aí Reportagem Clique nas Ruas Direto para o ouvinte E aí Obrigado.